... Viçosa, quando a sua contratação foi anunciada, a gente viu uma certa rejeição nas redes sociais, não por conta da sua qualidade técnica, que eu acho que é indiscutível, principalmente em Série B, mas muito por conta daquelas polêmicas, provocações, gestos para a torcida do Goiás na época de Atlético. Isso tudo está no passado? Isso tudo está esquecido? Está superado? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu acho que sim. Muitos falam que eu provoquei, mas se vocês forem ver aquela comemoração, eu já vinha fazendo há muito tempo, sempre quando fazia gol. Eu sou um cara que sempre respeitei o Goiás, por tudo que eu já tinha vivido aqui antes. E agora eu estou muito feliz em ter essa oportunidade aí de poder voltar e quero ajudar muito a equipe a conquistar o objetivo. O Julio Vieira, não só a diretoria, mas torcedores, nós da imprensa e você principalmente, Viçosa. Você espera ser o artilheiro daqui para frente, ajudar o Goiás a construir os objetivos e naturalmente, o que levou você a voltar ao Goiás? Eu venho em busca de fazer gols, ajudar a equipe, ajudar os jogadores que aqui estão já. É um elenco muito forte, eu venho para somar. E minha opção em voltar é porque o Goiás é uma equipe grande também, uma equipe conhecida nacionalmente. E é uma opção boa por eu já conhecer os funcionários, conhecer alguns jogadores, já estar adaptado à cidade. E espero que eu possa somar muito aí e possa ajudar o time a sair dessa situação. E qual a sua impressão aí já do novo treinador do Argel? É um cara que tem muitas qualidades, já fez bons trabalhos. Hoje ele já mostrou um pouco do que ele gosta, é um cara que cobra muito. Eu acho que ele vai ajudar muito e espero que nós jogadores possamos entender a forma dele de trabalho o mais rápido possível para que os resultados possam sair logo. Viçosa, você em 2013 não era titular por conta do Walter que jogava aqui e estava em grande fase. No elenco hoje, você se vê superior aos atacantes para tentar ser titular ou você ainda vê um nível muito forte para tentar brigar pela titularidade? Não, superior não. São bons jogadores. Tem o Léo Gamalho, o Gustavo. São caras que fazem muitos gols. Carlos Eduardo também. Eu vim para ajudar, vim para somar. Espero dar o meu melhor aqui. Espero poder corresponder à expectativa de todos aí, poder fazer gols e ajudar a equipe. E aí E aí